no Parque Amazônia, em Goiânia. A festinha do grupo acabou com todo mundo na delegacia. Foram presos Edson de Souza Brito, de 19 anos, Kelson de Franca Ribeiro, de 32 anos, Fábia Raquel da Costa Sobral, de 24 anos, Leila do Brasil Silva, de 27 anos, Danilo Aparecido da Silva, de 37 anos, com passagem pela polícia pelos crimes de furto e roubo, e Rogério Pereira Salgado, de 34 anos, que responde a processo na justiça, pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e suborno. Segundo a polícia, o bando é suspeito de participar do roubo a uma casa no Parque Amazônia, em Goiânia. Roubo no Parque Amazônia, por volta das 14 horas, onde havia sido utilizado um monza azul. E no patrulhamento, recebemos informações também, via 190, que havia um veículo monza azul, com a mulher adormecida dentro dele. Chegamos no local, constatamos realmente a Leila adormecida dentro dele, e ao entrevistá-la, ela confirmou que havia participado do roubo, juntamente com outros dois comparsas dela. No quarto de motel, a polícia diz ter encontrado vários celulares, carteiras e documentos. Em seguida, foi localizada essa espingarda cartucheira. Segundo essa suspeita, o grupo estaria fazendo uma festinha, regada a álcool e drogas. A gente foi pra lá, pra curtir, dançar, beber. A alegação deles, nesse último momento, foi que realmente eles estavam fazendo roubo pra pagar a conta do motel, que já faziam três dias que eles estavam alojados nesse hotel, que o quarto era duplo, né? Hotel que na diária não costuma ser barato. Estava fazendo esse tipo de serviço pra poder levantar o dinheiro pra pagar a conta. A suspeita é que o bando possa fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo de casas. E Mohamed Dali, quando é...